Vamos lá com o André agora saber qual é o astral da semana, qual é a lua que vai ajudar a gente a melhorar, porque semana passada foi aminguante, é isso? Sim, foi aminguante em Capricórnio. Agora a gente está na lua nova, no signo de Ares, que é o primeiro do zodíaco. Um período muito favorável, Rê, para a gente poder iniciar projetos, fazer atividades físicas, esportes, e um período de combate ao estresse e também ao cansaço físico. Lógico que tudo isso também traz uma energia de tranquilidade mental e autoconfiança. Agora, óbvio, a gente tem que ter um pouco de cuidado com a ambição e o desejo em vencer em todos os aspectos de uma vez só. Então a gente tem que ter paciência, calma e cautela. Porque imagina, uma lua nova, que é uma energia do novo, junto com o signo de Ares, que é um signo explosivo do fogo, então a gente tem que tomar bastante cuidado com as irritações, com as explosões desnecessárias, com o nervosismo de uma maneira geral. Tá. Mas é uma lua boa para a gente iniciar projetos, fazer coisas novas e colocar gás naquilo que está precisando na nossa vida, inclusive cuidar do corpo, da alma, do espírito, do mental e do emocional. Sempre com cautela, né, querida? Sempre com cautela, para não cometer excessos. Ok. E o salmo da semana? O salmo 85, que afasta todas as dificuldades do caminho, traz o sucesso e clareia o nosso olhar sobre a estrada que a gente tem que caminhar. Então é um salmo muito bonito que diz, Deus abençoa, Senhor, a sua terra, restaure a prosperidade de Jacó, perdoou a maldade do seu povo e encobriu todos os seus pecados. É um salmo que eu acho muito bonito e que traz para a gente, sem dúvida alguma, essa gratidão também, né? Porque eu acho que é tão importante a gente ter o que agradecer e agradecer também. E fala de perdão, né? Tudo que a gente podia trazer de perdão para a nossa vida é sempre muito importante, né? E você sabe que gratidão gera perdão, perdão gera gratidão e essa roda positiva acontece na nossa vida. São dois sentimentos que tem que estar presente sempre, né? E com amor. É verdade. E aí a gente fala também da cor da semana. Da cor, então. Sei que nós estamos coloridíssimos hoje, você de rosa, eu de vermelho, para afastar as coisas ruins e trazer as coisas positivas da vida. Mas a cor, para quem quer atrair um bom emprego, tranquilidade, pode ser o azul em todos os tons. E tanto que você pode ver que a toalha é de um tom, a velha é de outro. E o azul, ele traz a tranquilidade. Uma semana como essa de lua nova em Ares, a gente tem que tomar bastante cuidado. E usar bastante azul. Usar bastante azul, né? O cristal é a azurita, que possui a capacidade de deslocar o pensamento do subconsciente, ou seja, aquele pré-consciente, para o consciente. Ou seja, purifica a alma e a mente, eleva o raciocínio e enobrece o espírito. Olha que lindo, né? É. Utilizada para curar partes do corpo que estejam com bloqueio ou congestionamento físico. Também não é uma pedra muito conhecida, não. Não, a gente está procurando trazer mesmo essas pedras que as pessoas falam pouco, porque nós temos uma infinidade de pedras com propriedades... Uma riqueza enorme, né? Enorme. Uma variedade grande, a gente tem que conhecer mesmo. Você sabe, claro, que eu sou uma pessoa inteligentíssima. Muito obrigada. Que as nossas pedras, até as semi-preciosas, elas são exportadas para o mundo inteiro. É verdade, a gente tem uma variedade muito grande, né? Então, essa variedade eu estou procurando trazer aqui, para a gente conhecer melhor. Para dar outras opções também, né? Isso. Legal. E o incenso de rosa branca, que eu gosto muito, porque tem até a ver com a divindade que a gente vai falar hoje. Limpa o ambiente das energias negativas e acalma as pessoas que estão ao nosso redor. Tá. E aí, para fazer a fezinha da semana, você trouxe os números, né? Trouxe. Quais são eles? Não pode faltar. Vamos lá. 10, 20, 28, 34, 49, 59. Tem gente ganhando coisas aí que eu venho recebendo e-mails. Verdade? Que legal. Verdade. Então, é bem legal a gente anotar aí e aproveitar, né? Se tiver no seu merecimento, quem sabe você pode ser agraciado. E que dia da semana que tem as energias mais favoráveis aí? O próximo domingo, que é o início da próxima semana. O último dia dessa semana. É. Não, o primeiro dia da outra. É, porque sábado é o último dia. É, sábado é o último dia. A gente está falando já da semana que vem, que é domingo. Considerado o dia do criador, né? Que favorece a reflexão, a definição dos objetivos, o descanso e a elevação para trazer alegria. Tá bom. Tá bom? Legal. Todos os domingos são bons, né? São mesmo. Para a gente pensar nesse aspecto. Agora, eu trouxe uma divindade que a gente sempre falou aqui no programa. Verdade. E eu acho que nunca é demais repeti-lo. Inclusive, ele é o protetor do seu signo de câncer. Que é o arcanjo Gabriel. O divino é a minha força. Que significa essa egrégora que ele traz. Porque ele traz orientação, purificação. Ele é o grande mensageiro, portador das boas notícias. E ele que anuncia, Rê, o mistério da encarnação. Todas as almas antes de nascerem, é com o arcanjo Gabriel que tem a consciência do que vai fazer aqui na Terra. É. O protetor especial das crianças nos guia, de modo a conseguir libertar a nossa criança interna e fazer com que a vida seja mais leve. Traz também a ternura, o amor, os milagres importantes. E protege tudo que é puro, natural e que está dentro de nós. Que é muito bacana. Eu gosto muito do arcanjo Gabriel. Como ele é lindo e importante. Porque ele além de lindo, ele tem a função de ajudar a encontrar o verdadeiro caminho, a verdadeira história, a sua missão. O arcanjo Gabriel, ele é festejado no mundo inteiro com um santo católico. A gente sabe disso. Falado de Rafael e Miguel, em setembro. Mas, de um modo mais esotérico, ele é a divindade que traz o desejo de compreender o propósito da vida, de afastar o desânimo, a depressão, a tristeza inexplicável. Muitas vezes a gente passa por tristezas que a razão não explica. Às vezes a gente nem sabe de onde vem, né? Exato. Então, agora, uma coisa que é muito legal que tem a ver com o seu signo, que eu falei que ele é o patrono do signo de câncer. Isso é por minha conta, mas eu tenho certeza que é. Faz todo sentido. Faz sentido. Porque foi ele quem anunciou a Maria que ela iria engravidar e gerar o Mestre Jesus. Tá. Então, é ele que ajuda as pessoas, não só na sua carreira, mudança de casa, mas também a constituir uma família. As mães que desejam ser grávidas, ficar grávidas, devem recorrer ao Arcanjo Gabriel. Traz a ativação da intuição, chamado terceiro olho também. Ai, que bom. Gente, ele é tão bacana, ele é tão importante. É legal conhecer essa história mesmo. Deixa eu agradecer, ela vem já. Quero agradecer o Arcanjo, a Casa de Vela Santa Rita. E o Arcanjo Gabriel. Gente, o negócio hoje tá complicado. Não, e o Arcanjo Gabriel que nós estamos vendo. Sempre agradecer a ele, é claro. Mas agradecer a Casa de Vela Santa Rita, claro, por ter cedido pra gente essa imagem linda pra representar ele aqui. Enquanto o André explicou melhor sobre um pouco mais a história e em que momentos que a gente deve também aí refletir em cima dele. Olha, hoje nós vamos usar aquele tarô que você gosta. Que é o cigano. Que é o cigano. Mas é um cigano diferente, como tá fazendo aí, né? Diferente, isso. E aí a gente vai fazer as previsões para os signos. Tá bom, vamos começar. Primeiro com os arianos, né? Como sempre. Então o pessoal do Seguindo de Ares, já preste muita atenção que a gente começa aí com vocês. Aqui, ó. Bom, a carta do navio, a gente já começa muito bem o zodíaco. Porque, como a gente sabe, a carta do navio é a carta que fala das mudanças, das questões emocionais que começam a tomar uma nova forma. Esta é uma carta que também fala da calma necessária, já que a gente falou no começo do programa que pode ser uma semana bem tensa, bem agitada. Inclusive para os arianos. E a carta do navio traz mudanças no trabalho, mudança nos afetos e mudanças, inclusive, na maneira de pensar, na maneira de olhar a vida. E olha, com calma e paciência, ariano, você vai chegar onde você deseja. Tá ótimo. Semana boa. Vamos lá então para o signo de? Touro. Touro. Aqui. Bom, aí a gente tem a melhor carta do tarô cigano. A carta da cruz para os taurinos. Trazendo vitória, trazendo alegria, trazendo felicidade, trazendo um período de realizações. Taurino, esta semana você poderá se sentir a pessoa mais feliz do mundo com as realizações que você tanto busca e deseja. Semana de proteção, de estar atento à espiritualidade e buscar o caminho do seu autoconhecimento e da sua conexão com a fé. Tá certo. Agora é hora de gêmeos, né? Por enquanto, sua carta é legal, hein? Vamos ver se a gente continua assim. Bom, a carta da cigana, que fala de intuição. Então, eu acho que é uma semana interessantíssima para os geminianos contarem com a presença de uma figura feminina de poder na sua vida. Pode ser tanto no trabalho como na vida pessoal, para dar um caminho, dar uma direção. Se você precisa falar com mulheres influentes ou mulheres que possam lhe trazer algum tipo de solução em alguma área da sua vida, esta é uma semana muito favorável para isso. Agora, as mulheres geminianas também estarão em alta aí e terão muita felicidade, terão êxito, progresso, alegria. E pede para os geminianos, de uma forma geral, ouvirem mais a sua intuição e trazerem alegria de viver para os seus dias, que podem aí estar um pouco nebulosos. Tá certo. Agora é a vez dos cancerianos. Vamos ver. Vamos ver o que te aguarda, Regina. É, vamos ver. Nós, cancerianos. Carta dos ratos. Ai, meu pai. Pode ter pior para a gente. Bom, essa carta não tem muito o que escapar, né? A gente fala sempre que é a carta do não aceite migalhas. Cuidado com pessoas vampiras que ficam à sua volta, canceriano. Tirando de você uma energia boa e trazendo uma energia ruim. Cuidado com assaltos, perdas de uma forma geral. Não invista dinheiro, não gaste além do necessário. Hora de poupar e hora de pensar muito bem antes de fazer qualquer coisa. Preste atenção com relação à inveja. Reze bastante, faça meditação, busque a sua conexão espiritual. O rato também fala do sentimento de perda, né? Ou do sentimento de desgaste em algum aspecto da vida. Eu, hein? Cuidado. Eu, hein? Nós, hein, cancerianos? Vamos lá para o signo de leão. Vamos tomar cuidado essa semana. Então, olha. Leão, a gente tem aqui a carta que fala da lua. Esta é a carta que... Ao contrário do tarot tradicional, a lua no cigano não é uma carta ruim, né? Isso, nossa, já aprendeu direitinho. Os próximos cursos eu vou levar você para... Fazendo aula aqui toda semana. Né? Então, olha, a carta da lua, ela traz o reconhecimento daquilo que você tanto deseja. Lua da magia, lua da intuição também. E quando eu falo lua da magia, pode ser que você, Leonina, essa semana consiga e tenha que fazer algum tipo de ato mágico positivo para alcançar as coisas que você deseja, as coisas que você quer, as coisas que você busca no seu caminho. A carta da lua também fala do reconhecimento profissional e emocional. O único cuidado que vocês têm que tomar, Leoninos, é também com relação aos inimigos ocultos. Tá certo. A gente estava em leão, agora... Virgem. Vamos para virgem. Vamos ver. Bom, o rato já saiu. Pode ficar mais tranquilo. Bom, eu agradeço bem, bastante, em nome dos virginianos. Virginianos, carta dos caminhos, que é a carta da abertura, da felicidade profissional, da alegria no campo emocional. É a carta do caminho aberto para você chegar aonde você deseja, virginiano. Siga o caminho, vá em frente, não tema. Se houverem alguns obstáculos, ultrapasse, pulhos, tenha certeza de que a vida te espera com grandes realizações. Eu agradeço, já. Que bom, carta ótima. Divide com a gente, com os cancerianos. Libra. Maravilha aos librianos, vamos ver. Olha, a carta do cavaleiro, que também é uma carta muito boa. Libriano, a hora de pensar na vida nova, a hora de pensar no caminho novo. Tenha coragem, determinação, realização, para que você... O sentido de realização deve guiar você. As coisas que vêm acontecendo na sua vida, realmente fazem parte do seu destino, daquilo que você tem que realmente enfrentar. A carta do cavaleiro fala de independência, realização, coragem, sucesso e tede para você não ter medo. Vá à luta, porque você vai conquistar o que você tanto quer. Tá certo. Escorpião agora, né? Isso. Escorpião, a carta dos livros. Eu diria que é um período de cuidados em alguns aspectos e de alegria em outros. Em alguns aspectos, no sentido de cuidado, porque é hora de pensar antes de agir. É hora de refletir muito, escorpiano, para que você não tome nenhuma decisão precipitada. Procure analisar, procure estudar, procure refletir, procure fazer estratégias. Já com relação aos escorpianos que desejam prestar concursos, vestibulares, que queiram fazer provas importantes, resolver coisas burocráticas ou qualquer relação que tenha com estudos, isso se favorece demais. E a gente sabe, né, Rê, que estudar nunca é demais e sempre ocupa um espaço bacana na nossa vida. Vamos lá. Agora falta sagitário. Sagitário, né? Aqui. Bom, a carta de sagitário vem a carta dos ventos, que também não é uma carta tão favorável. Gente. Momento de dúvida, de não tomar decisões precipitadas. A carta dos ventos, inclusive, fala de alguns destemperos, mas que são passageiros. Que a gente vai conseguir, quer dizer, os sagitarianos, né, de uma maneira geral, vão conseguir superar. E esta é uma carta que fala, até me lembra um pouco um provérbio chinês. Sagitarianos, se você não sabe o que fazer, não faça. Tá. O melhor momento é esperar a tempestade passar. Entendi. Um momento de dúvida, de incerteza, então fica na sua. De insegurança, de querer algumas coisas iguais ao mesmo... Iguais não, mas querer várias coisas ao mesmo tempo. Que é, inclusive, o recado da lua dessa semana que a gente falou no início. Lembra? Não queiram ganhar o mundo ao mesmo tempo. Um passo de cada vez. Então, sagitariano pode estar com tudo isso que a lua favorece, potencializado, a carta está mostrando isso. Isso. E se aparecer alguma tempestade, sagitariano, é passageiro e vai embora logo. Tá bom. Ai, ai, ai. Coisa na minha casa essa semana está complicada. Câncer e sagitário até agora foram as duas piores cartas. Pois é. Tem que prestar atenção. Eu, hein? Vamos lá, capricórnio. Essa é a carta para vocês. Bom, a carta da raposa. Então, olha, é uma semana tensa mesmo. Uma semana que pede para os capricornianos serem mais ágeis, serem mais espertos. E terem, inclusive, uma esperteza. Uma esperteza não, uma estratégia, né? Para não cair em armadilhas. Pessoas que se dizem amigas poderão se revelar grandes inimigos ou pessoas falsas no seu caminho. Cuidado também, capricorniano. Você que tem tantos pés no chão e sabedoria para aquilo que você deseja, cuidado para não cair em mentiras ou até mesmo pensar que algumas pessoas são coelhinhos, mas na verdade são grandes raposas. Raposinhas escondidas atrás da árvore. Isso, exato. Tá certo. Agora é a vez de aquário, né? Isso. Aquário, a carta do ramalhete. Já aliviou um pouco, né? O ramalhete que é a carta das alegrias, da felicidade, do êxito. É a carta que fala das grandes conquistas e também dos prazeres da vida, né? Do contentamento, do amor, da alegria, da felicidade. É a carta que fala também do bom caminho. É a carta que traz a realização, o sucesso e todo o merecimento do mundo e com alegria, né? Então, nada melhor do que uma semana rechada de coisas boas. Agora vamos ver para os piscianos o que o tarô reserva para essa semana. Vamos lá. Olha, a carta da cegonha, hein? Ah, novidade chegando. Novidade chegando. Uma carta que fala de bons caminhos. Uma carta que fala da boa sorte se aproximando para os piscianos de uma maneira geral. E também boas notícias. Aquelas notícias, pisciano, que você vem esperando há tanto tempo, poderão chegar para fazer a diferença na sua semana. E o mais legal, as mulheres ou os homens que desejam planejar aí o aumento da família, como o Arcanjo Gabriel também, que é a divindade que a gente falou hoje, traz essa facilidade, pode acontecer sim. Notícia de gravidez, filhos, ou até a gravidez de novos projetos também. Bom, maravilha. Carta ótima. Vai começar muito bem a semana. Fechamos o Zodíaco muito bem. E agora a gente vai para a carta dos aniversariantes, tá? Então, quem começou ontem, quem completou, aí o seu... Quem entrou no Ano Novo ontem e vai até o próximo sábado. Até sábado, né? Vamos lá. Antes de mais nada, parabéns e Feliz Ano Novo para vocês. Vamos ver, eu vou tirar no tarô tradicional. Bom, a carta do mago. A primeira carta do tarô. O tarô. O número um. E está ligado ao início de tudo. Então, é realmente o início de uma nova vida, de uma nova jornada. Eu acho que não teria a carta melhor para representar esse ciclo de alegrias, esse ciclo de um novo caminho, de uma nova perspectiva. E um ciclo onde você será dono do seu destino mais do que nunca. Não espere por nada nem por ninguém. Seja forte, líder, corajoso. E ponha as suas ideias em prática. Não adianta ficar só sonhando, pensando ou esperando. O ano será seu, desde que você faça acontecer. Legal. Muito bom, né? Muito bom. Feliz Ano Novo mesmo. Eu acho muito legal. Não sei se é porque eu tenho esse senso de independência. Quando as coisas não dependem do outro. Embora a gente dependa do outro, sim. Porque nós não somos uma ilha. Eu acho que quando a gente tem essa possibilidade de moldar o nosso destino, tudo fica mais fácil. Então, esse é o recado para os aniversariantes dessa semana. Conquiste a sua taça da vitória sozinho, sem esperar por nada nem por ninguém. Tá certo. Tá bom? Muito bom. Vamos lá, gente. Carta da semana. Chegou a hora da pergunta. Alguma coisa importante para acontecer essa semana? Algum evento? Ou você está com alguma dúvida? Alguma decisão importante para você tomar? Faça a pergunta para essa carta agora, tá? Todo mundo entrando nessa mesma egrégora, como a gente sempre diz, essa energia que quando está unificada, ela fica mais forte, mais importante, né? Unir os pensamentos, a gente cria uma forma de conexão. É verdade. Vamos lá, então? Vamos. Olha, a carta da lua. É uma carta que fala, a princípio, não. Por quê? Porque o emocional não está bem. Então, a lua é a nossa confusão emocional diante de uma história, diante de algum aspecto da vida. São os labirintos que a gente se perde de forma meio que sem querer. Quando a gente percebeu, a gente já está dentro desse labirinto e a gente não consegue achar a saída. A única coisa que essa carta favorece são as viagens para o estrangeiro, para as terras distantes e também tudo que for relacionado à magia, à parte de intuição. Então, eu diria que essa carta indica uma confusão emocional que não permite que algumas coisas se realizem. e também a presença de inimigos ocultos e pessoas que estão tramando, torcendo contra. Então, o que é legal? Prestar atenção, não falar muito das suas coisas, colocar o emocional no lugar e, principalmente, buscar a revelação através do divino. Quando eu falo divino, é a religião de cada um. Aquilo que está oculto virá à tona, porque é a grande revelação também. Então, é um não, mas um não que tem uma série de coisas para a gente pensar. E para evoluir, né? E para evoluir e para ultrapassar também. Gente, eu tenho a impressão, nessa carta da semana principalmente, que você ouviu a pergunta que a gente fez. Não é isso que parece? A resposta é tão dentro do contexto, tão em cima do que cada um pergunta, pelo menos comigo, toda semana assim. Para mim, fez todo sentido também. Eu tenho a impressão de que ele ouviu a minha pergunta. Tipo, eu fiquei aqui mentalizando e parece que ele ouviu. É, mas eu não sou paranormal ainda. Gente, mas isso não acontece só comigo, acontece com certeza com muita gente que está em casa, com todo mundo que está em casa. É impressionante. Que loucura. Sabe o que acontece? Eu acho que isso é fruto da nossa conexão boa. Claro. Da nossa amizade, né? Do nosso carinho aqui no ar. E dessa Grégora, todo mundo também, eu tenho certeza que ajuda a gente a formar nesse momento, né? Exato. Que legal. Olha, gente, telefone para contato com o André Mantovani é o 2626-3537, 2626-3537. E tem o site também andreamantovani.com.br. O Mantovani você escreve sempre com dois N's. E no final, tem novidades para essa semana? Tem novidades porque eu voltei a atender, como todos sabem. Esse ano eu estou atendendo de terças e quartas pessoalmente aqui em São Paulo. e logo mais tem curso de numerologia. É só entrar no site e ligar lá no consultório. Tá certo. Tá bom? Comece já a fazer a sua reserva porque com certeza vai notar. Beijo, meu querido. Beijo, amor. Uma ótima semana para você, viu? Uma ótima semana também. Força. Obrigada a todos nós.